Oi gente, começando mais um vlog Tô fazendo um estéreo aqui Mais ou menos Fim do semestre, né? E daí... Olha só! Cortei meu cabelo Tô começando esse vlog aqui no Cine Cultura Que fica na Praça Cífica, em Goiânia Acabei de assistir Gabriel e a Montanha O final bem triste, né? Mas eu tô um pouco desesperada Assim, porque meu primo Viu me buscar há 40 minutos Não sei nem se ele tava esperando, enfim Liguei a câmera pra contar pro Daniel Meu primo maravilhoso Não existe primo melhor do que o Daniel Falei pro Daniel me buscar Daqui uma hora e meia da hora que ele me deixou lá Porque eu tinha lido lá A duração do filme 1, 3, 0 Aí eu pensei, uma hora e meia Mas quando eu tava assistindo o filme, eu percebi que tava demorando muito Não era uma hora e meia Era 130 minutos E aí não tinha como avisar ele, pois eu tava sem celular E aí agora ele tá um pouco levemente Levemente chateado Mas é isso, gente Começando esse vlog assim, né? E mostrando meu cabelo novo pra vocês Acabei de assistir um filme que foi muito bom, tá? Na hora que eu chamei a Sarah, ela falou isso Lá vem aqueles filmes da Morgana É um filme sobre um viajante brasileiro na África Eu adorei porque mostra a coisa da viagem e tal E ele interage muito com os moradores locais Dos lugares que ele passa Mas é um filme trágico Porque ele morre no final E você sabe disso desde o começo Cada personagem que vai aparecendo na história Você ouve aquela pessoa falando sobre como descobrir o da morte dele É aquela pessoa muito iluminada, sei lá Que todo mundo adora E que é muito desprendida de cuidados pela própria vida Sabe, não faça isso com a sua vida, tá? Você pode fazer várias aventuras e sobreviver no final Esse é o objetivo, tá, gente? Tchau, primos Nossa Fogando bem O que eu tenho tentado fazer em cada vlog Falar um pouco sobre o livro que eu tô lendo E eu tô lendo o romance perigoso do Flávio Carneiro Esse é o terceiro livro de histórias do André e do Gordo São dois leitores de romance policial que vinham detetives E eu já li os outros dois livros, não na ordem certa Em um romance perigoso A sinopse é muito curiosa Porque tá rolando uma série de assassinatos de escritores de autoajuda Eu gosto muito do Flávio Carneiro Inclusive o meu livro tá autografado Mas uma sensação que eu tinha lendo um campeonato Que era o primeiro livro do André É que ele era muito machista E aí agora Cada vez que eles encontram um escritor de autoajuda Tem algumas pistas Tem um livro chamado A Irmãzinha Que sempre tá na cena do filme E também tem uma pista escrita E aí a última pista leva pra uma frase Que é todos os homens são iguais Bom, gente, tô na minha última segunda-feira do semestre Já tá à noite Eu tive uma prova hoje de manhã De produção executiva e negócios audiovisuais Fiz a prova e voltei pra casa Tendo em mente que eu tenho que entregar O meu projeto de TCC Eu só tenho sinopse e justificativa Então ainda falta muita coisa Mas o que eu fiquei fazendo o dia inteiro? Fiquei lendo, claro A maioria das partes que eu acabei marcando Depois que eu falei com vocês Era relacionado à mulher Tá tendo essas mortes, né? Dos escritores de autoajuda E aí o Gordo e o André Começam a suspeitar Que a próxima vítima vai ser uma mulher Então eles começam a pesquisar sobre as escritoras de autoajuda É uma feminista que arrebentou nos Estados Unidos com o livro Abaixa-se-pau Guia de sobrevivência da mulher na selva dos homens Você não pode estar falando sério Abaixa-se-pau Não é brincadeira Foi uma jogada de alto risco da editora americana Que, aliás, pertence ao grupo Free... Freedom, sei lá Livros de autoajuda tentam agradar a todos, claro E esse título poderia afastar o interesse dos homens E de muitas mulheres também, suponho Mas deu certo Vendeu milhões de exemplares lá E foi traduzido em várias línguas Mas você sabe por que fez sucesso? Não, mas você vai me dizer Porque foi combatido Tanto pelas entidades conservadoras, moralistas Como pelas próprias feministas Que entenderam o livro como um desserviço à causa Aí tem outra coisa também Eles estão lendo uma entrevista de uma autora de autoajuda Gringa, que tá no Brasil A repórter perguntou se existiria de fato Uma escrita feminina Ela respondeu, abre aspas Claro que existe Uma mulher jamais escreve como um homem Vocês têm uma grande escritora aqui A Clarice Lispector Hoje mesmo, uma fã brasileira me mandou uma mensagem Uma citação de Clarice Lispector Diz o seguinte Valorize apenas quem te ama Quanto ao resto Bem, ninguém nunca precisou de restos para ser feliz Não é maravilhoso? Algum homem escreveria algo assim? Tão profundo e ao mesmo tempo tão poético Desculpa, eu tava com muita vontade de rir A Clarice jamais escreveria uma droga dessas A tal fã brasileira recebeu isso de alguém nas redes sociais E mandou para Kate Flower Grande entendedora da alma feminina E de literatura brasileira Eu gosto de ler os trechos Porque dá pra dar uma sacada no senso de humor também No tipo de escrita O livro tem muitas referências A maioria delas referências a romances policiais Já que os protagonistas são leitores ávidos, né Desse tipo de literatura Não é o meu caso André namora com a Ana Que é uma mulher maravilhosa Linda, inteligente Até agora ela não tem defeito O único defeito da Ana Em relação a André É que ela mora longe dele Aí ela envia pra ele Um emoticon de tomada Aí ele tá falando que ele não entende nada de emoticons Então eu pensei Tomada serve pra ligar alguma coisa Seria isso? Era pra eu ligar? E sozinho? Liguei Ainda bem que você não perdeu o senso de humor Falei quando ela atendeu Se um dia eu perder Você me troca por outra Acho que é por isso que eu te amo Você é engraçada Parece uma lagarta listrada Citação de Manuel Bandeira É golpe baixo E aí eu fui atrás E é um poema do Manuel Bandeira Chamada Namorados O rapaz chegou-se para junto da moça e disse Antônia Ainda não me acostumei com seu corpo Com sua cara A moça olhou de lado e esperou Você sabe quando a gente é criança E de repente vê uma lagarta listrada A gente fica olhando A meninice brincou de novo nos olhos dela O rapaz prosseguiu com muita doçura Antônia Você parece uma lagarta listrada A moça regalou os olhos Fez exclamações O rapaz concluiu Antônia, você é engraçada Você parece louca Adorei Pra mim o senso de humor é fundamental no relacionamento Então na hora que eu li isso Eu falei Eu preciso pesquisar a origem, né Dessa referência Eu achei curioso que A única pessoa Que vai falar assim Peraí, vocês estão falando dessa mulher Mas Vocês não conhecem o lado dela A única pessoa que fala isso É uma outra mulher Isso pode ser bem significativo Não só de ouvir todas as versões De uma história Mas o fato de ser Por exemplo Um homem versus uma mulher E ser priorizado o discurso masculino Eu achei interessante ter esse elemento E esse elemento Ele vai retornando algumas vezes Ao longo da história Eu adorei o livro Ele super rápido Como vocês perceberam Tudo bem que era porque Talvez porque eu estivesse fugindo Dos meus trabalhos de fim de semestre Mas não foi só isso não É uma leitura muito agradável E o ritmo é muito bom Recomendo Um romance perigoso O livro, né Pra mim é muito cinematográfico No caso do André e do Gordo Seria uma série de TV É muito visual Assim Principalmente Sobre a cidade do Rio de Janeiro Eu fico com vontade De conhecer os bares Que ele tá falando Aqui no livro Eu imagino que eles existam Bar Brasil Deve ser incrível Leia o livro Conhecendo de fato a cidade Esse ano eu conheci o Rio de Janeiro Mas foi, tipo, muito rápido Mas deve ser incrível Poder fazer um tour pela cidade Seguindo por um livro, assim E acho que é um privilégio Pro Rio de Janeiro Ter várias obras Que se passam ali, né Mas é isso Agora vou tentar me concentrar mesmo Pra terminar o trabalho Oi, gente Quarta-feira Não terminei meu trabalho ainda Eu fui dormir Era umas sete horas da manhã Agora já são seis e meia Ó, eu vou dizer que ele tá bem bonito Tô orgulhosa Mas, assim Preciso terminar Eu tenho que enviar isso até meia-noite É um projeto de oficinas E exibição itinerante Aquela ideia de viajar, né Pelo estado de Goiás A temática Pra além do cinema É ambiental E relacionada aos rios De Goiás E aí tô lendo um monte de coisa Nessa coisa de abrir várias abas Fui parar No site Do oitavo Fórum Mundial da Água Que vai acontecer em Brasília É um evento que acontece a cada três anos Uma coisa já me chamou a atenção Tem que pagar pra ir no evento Não sei se eu estou acostumada Com eventos de cinema, né Ó Todo dia uma blusa de festival diferente Custa 455 reais Para um estudante participar dos seis dias De eventos sobre água Achei pesado Seria bem interessante participar disso Nem sei como vai ser meu março de 2018 Talvez eu esteja em sete Não, não vou estar em sete, não Eu vou estar num festival de cinema Na Bahia Enfim Queria dizer que achei bem estranho mesmo Lembrei que quando eu tava na Chapada Eu conheci uma mulher Que ela falou sobre esse fórum E que ia acontecer um segundo evento Paralelo ao Fórum Mundial Que é um evento que critica o Fórum Mundial Na verdade O Fórum Alternativo Mundial da Água O Fama Ele é contra as privatizações das nascentes Ele é contra a transposição das bacias Ele é contra o apropriamento dos aquíferos guaraní E é isso Estamos juntos Porque o nosso lema Água é direito Não mercadoria Que emoção, gente Menos um Agora falta só o trabalho do Eloy Agora eu tô muito indignado, gente Agora eu vou falar A gente chegou aqui às 11 horas Aí fomos esperar a Morgana pra ir comer Ela falou assim, já tô terminando Não, eu falei, vai duas horas Agora, meia-noite de 17 Eu estou morrendo de fome Ela fez desencadear um enxaqueca na minha cabeça Nossa, isso é sério De fome Agora ela resolveu vlogar Mostra seu story Não vou mostrar meu story Mostra seu story Gente, segue o Rafael Olha só como muda Falta 4 minutos pra Morgana enviar o trabalho Do Renê E ela tá enviando agora Olha As horas, gente 4 minutos Mas eu vou enviar uma segunda versão Porque olha aqui Tá incompleto Aí meu Instagram, gente É rafaeljrfreire Tamo lá online, tá bom? Vão sair de vlog da Morgana Vão sair de vlog da Morgana Você falou o que queria falar Ah, eu quero Explica pro pessoal O que aconteceu agora Então, acabou de acontecer A nossa apresentação da Mamata Orquestra Que a gente tá ensaiando Desde o começo do semestre Com esse projeto Com o professor Guilherme Martins Que foi muito importante pra gente E tá aqui no Teatro de Outro São Joaquim Reúne a nossa turma Quarto período Então é isso Parabéns, gente Agora vamos beber, né? Bora beber A gente vai beber Mas eu tô bebendo desde quando começou a semana, amiga E eu achei que eu ia poder comemorar, assim Sabe, livre Em paz e espírito Porque quem perguntou sobre o seu trabalho Mas eu não fiz o trabalho do Eloy Ai, você não fez, amiga? Coitada Mas a gente tem uma ideia Desliga a câmera Desliga a câmera Desliga Ou você quer reprovar? Eu vou fazer, tá? Na aula Ai, amiga Larga de ser trouxa Não consigo A gente tá te dando a oportunidade De colocar o seu nome Vai, vai Maravilhoso, gente Não se esqueçam de curtir esse vídeo E se inscrever no canal Meu canal é assim Youtuber tem que morrer E Marcel Fim de semestre Literalmente vlogando Documentando esse momento Cara Não tenho palavras Pra descrever Como isso significa Terceiro ano dessa galera Ano que vem é o último ano Quem vai voltar? Pessoas que comemoram o fim de semestre Antes do último dia de aula Que é hoje, no caso Agora sim eu posso vir aqui Fazer o tratamento E puxar o vermelho Nessa área da minha imagem Vou terminar esse vídeo agora E se você for novo por aqui Se inscreva no canal E a gente se vê nos próximos vídeos Tchau